Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal e olha só o vídeo de hoje é erenda extra e mais com uma pitadinha muito interessante, muito legal que a gente vai falar sobre jogos palpites da Copa, isso aí, pensa que legal, você que já gosta de futebol e quer fazer seu aposta e tá, e gratuita, seja, você vai fazer uma aposta gratuita e não tem direito a receber, se você acertar o palpite ganha 15 reais, esse é um site só que paga 15 reais e eu vou te mostrar mais dois aí de bônus, Então assista o vídeo até o finalzinho aí pra você não perder nenhum desses sites aí pra você conhecer agora e já fazer sua aposta, seu palpite, deixa seu palpite aí, você que gosta de assistir, comentar e falar sobre futebol, tá? Seja bem-vindo aqui ao canal, sou o Osmar Cola, se você chegou agora aqui já te inscreva, nesse canal aqui a gente fala muito sobre marketing digital e redes sociais e erenda extra também, que é o intuito deste vídeo no meu caso, tá? Vamos lá, após a vinheta eu vou mostrar o site, vamos direto pra eles, pra nós comentar e fazer o cadastro e conhecer um pouquinho de cada um deles, vamos lá! Muito bem pessoal, vamos começar com esse aqui, tá? O esporte da sorte, olha aí que legal, tá? É esse site aqui, você tem que fazer o seu cadastrinho aí, lembrando na descrição do vídeo, vou deixar os links pra você, pra facilitar a vida de cada um aí, tá? E aí você vai fazer o seu cadastro aqui, ó, já diz aqui, ó, grátis, tá? Então, você vai fazer seus palpites, vai colocar teu palpite de jogos gratuitos, tá? Vamos lá, vou fazer um cadastro aqui e vamos ver como é que ele é por dentro, este site aqui, vamos ver juntos. Muito bem, depois você preencheu seus dados, confirmou o número do teu celular, colocou teu CPF, que eles também pedem, tá? Confirma ali e tal, vem pra essa página aqui. Você já não segue no Instagram e tal, para participar, então beleza, vamos lá, vamos seguir. Opa, cliquei irado, tá tudo bem. Muito bem, depois você fez tudo isso aqui, pessoal, aparece aqui o bolão, os dados aqui, aqui a sua conta, aqui, ó, deu seu palpite, tá? Então aqui, ó, publique aqui, ó, por quê? Por quê? Porque eles já pedem se você quer seguir eles no Instagram, aqui, ó, publique uma captura de tela do seu palpite, no Stories, marcando o esporte da sorte, é, arroba também o grátis esporte da sorte, com cora diariamente, mil reais em prêmio. Então, então, quando fizer o cadastro aqui, já vai lá, eu já, daqui a pouquinho, vou aí, também vou seguir eles aí, tá? No Instagram, e você pode ver aqui os próximos jogos. Não tá aparecendo agora aqui, porque tem que aguardar vir os próximos jogos aqui, tá? Então, o que acontece? Porque já diz aí. E o que acontece aqui, pessoal, tem a opção de bolão, vamos ver essa opção de bolão aqui, como é que é? Ó, o bolão da FIFA e tal, tal, ó, visualizar o bolão. Então, aposta grátis, tem aqui a aposta grátis, tá? Ah, voltamos aqui pra parte, bem-vindo palpite grátis, bom, vamos voltar pro bolão, então. Visualizar o bolão. Aqui tem tudo aqui, ó, as coisas aqui, ó, aqui, ó, pessoas aqui, ó, que tão ganhando os pontos no bolão. Você pode tá participando do bolão, ó, participar do bolão. Então, você clica aqui, ó, pra participar desse bolão. Então, aqui tem os placar aqui, ó, esses jogos aqui, já foram. Vamos ver algum aqui. Aqui. Aqui, pessoal, olha só, os jogos de ontem que foram aqui, e aqui você já pode começar a fazer essas suas apostas, ó, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Você pode tá colocando aqui, por exemplo, ó, dar um, um exemplo aqui, o Brasil vai botar os 3, 3 a 0. Aqui. Eu acho que pode dar isso. Mas só como um exemplo, clica em salvar aqui, ó, salvei esse jogo aqui, salvei esse jogo aqui. Você clica em salvar nas apostas que você fez aqui, ó. Beleza, olha aí, ó, tá? Show de bola. Então, foi feito aqui, eu tô participando já desse bolão aqui, que como eu falei, já é uma aposta, ele é grátis, você vai fazer. E tem aqui, ó, as regras do bolão. É importante ler, porque olha aqui, ó, 5 pontos para cada seto placar. Premiações, olha aqui, ó, 20 mil para o primeiro lugar, colocar 10 mil, 5 mil, 1.500. É interessante ler aqui as regras, tá? Entrar usando código, salas públicas, minhas salas. Vou voltar aqui. Aposta grátis. Agora, teria que esperar para aparecer aqui os próximos jogos, né? Não sei por que que não tá aparecendo, mas beleza. É interessante isso aqui, porque você já pode vir direto aqui no bolão e participar do bolão dos jogos aqui e tudo certo. Vou ver aqui de seu lado aqui, ó, os meus palpites históricos de saque, de typefile, tá? Você tem que validar teu e-mail aqui. Aqui os meus palpites. Não teve aqui. Mas é bem interessante o site e vale a pena você conhecer, tá? O intuito eu tô mostrando aqui para vocês. Eu vou mostrar esse site aqui, mais alguns, para você conhecer, tá? E ver que, claro, você pode estar fazendo isso aí gratuitamente. Beleza, pessoal? Bom, eu fico aqui no bolão para me acompanhar amanhã o que eu ganhei, o que eu assisti e o que eu vou receber aqui desse site aqui, tá? Vamos lá para o próximo site, pessoal. Vamos lá para o próximo site, então. O próximo site, então, pessoal, grátis PixBet. Tá? Esse aqui, ó, tá? Então, olha aqui, ó. Para logar aqui, ó. Eu não tenho conta. Vou clicar em registrar, tá? Vou lá fazer um cadastrinho aqui. Tá? Clica em permitir aqui. Coloco. Vou colocar o telefone aqui para receber um código e continuar. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Já abri aqui, ó. Bom, eles pedem aqui para tu colocar teu e-mail. A primeira coisa é ser o celular. Recebe o código do celular. Faz a confirmação do seu celular aí. CPF, confirma. E aí, muito bem. Acesse o site aqui agora, tá? E aí, vamos ver aqui, ó. Palpites aqui embaixo. Aqui, ele pede aqui o seguinte, pessoal. Você é um usuário PixBet. Ele já fez um depósito. O prêmio para usuários PixBet é de R$15,00. Então, no caso, eu não fiz. Mas, então, pelo que dá a entender, você tem que fazer aqui um depósito de R$15,00. Para fazer as apostas e, claro, que depois tem o prêmio. Eu não tenho. Não fiz o cadastro ainda ali. Então, eu tenho que acompanhar por aqui. O jogo acabou. Não é possível dar palpite e tudo mais. Provavelmente, amanhã ou nos horários uma hora antes dos jogos, começam a aparecer os palpites aqui para vocês. Então, vale a pena você conhecer o teu site também aqui. Eu não fiz o investimento nesse site aqui, tá? Não coloquei nenhum valor aqui. A princípio, não sou eu que digo. Está escrito aqui, pessoal. Gratis PixBet.com, tá? Então, pelo que dá a entender, não é cobrado. Mas, deve ter aí esse valor para usar para a aposta. E deve ser o valor que depois eles te pagam. Não sei. Terei que ver agora aqui, tá? Nesse horário que estou fazendo o vídeo. Não tem nenhum outro jogo aqui de palpite para nós estar colocando. Por isso que fica meio complicado aqui. Mas, essa é a ideia. É passar para vocês. Vocês conhecerem o site, tá? Então, conheça aí depois. Em outro horário, com certeza. Depois que vocês veem o vídeo, acessa aí o site para vocês verificar como ele funciona, tá? Melhor do que eu já estou passando agora. Vamos lá. Eu vou mostrar mais um, então. Vou mostrar mais um. Vamos ver se esse aqui está totalmente 100% grátis. O primeiro, sim. Vocês viram que deu certo. 100% grátis. E o próximo é esse aqui, ó. Vai de bete, tá? Vai de bete. Vamos lá. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Ao vivo. Esse site é muito cheio de coisa aqui, ó. Mas, olha aí, ó. Olha aí, ó. Apostas esportivas. Tem tudo aqui para você dar palpite. Tá? Então, aqui é para criar uma conta. Eu não tenho. Esse site aqui, então, pessoal, para não ficar muito longo, quando é longa demais esse vídeo aqui. Vou só mostrar para você, para você depois acessar ele aí. Vou deixar o link na descrição para você conhecer, ó. Próximo jogo, ó. E tal. Tem tudo aqui. É bem interessante também, ó. Confere aqui os próximos jogos. Aqui, ó. Resultado em casa, empate, fora, tá? Então, eles pagam. Pelo que eu vejo, esses sites aqui, eles estão pagando. Eles estão liberando para as apostas uma hora antes do jogo, tá? Tem alguns sites que estão pagando R$15,00. Pelo seu acerto. E alguns deles R$10,00. Ou alguns R$12,00. No caso, esse aqui parece ser R$12,00. Tá? Então, você deve conferir aí, confira esse site aqui, porque é uma coisa bem bacana que se pode também, além de ele estar jogando seu palpite aí, está ganhando uma rendinha extra aí também, tá? Três sitesinho, então, aí para você brincar e conhecer. Vai de Bet, PixBet e esse primeiro aqui, ó. Esporte da sorte aí, tá? Eu já fiz a minha aposta e aqui diz grátis mesmo, tá? Bora lá. Faz aí então, pessoal, acessa o site, coloca seu palpite lá, comenta a descrição se você acertou algum, ganhou, funcionou para ti esses sites ou não, tá? Lembrando, observação, estou passando para mostrar esses sites para você, conforme eu mostrei ali, é para ser gratuitos os palpites para que você faça. E ainda eles têm aí uma recompensa para quem acerta os palpites com pagamentos aí em torno de R$15,00 pelo teu palpite acerto, tá? Mas, confira o site, conheça, entra dentro dele, faz aí seu palpite como eu fiz aí para fazer um teste e volta e depois comenta aqui se realmente funcionou para você, sim ou não, tá? Aproveita, vamos lá. Então, pessoal, fico por aqui. Grande abraço para você que assistiu o vídeo até agora e logo mais eu volto com outras novidades, mais vídeos, renda extra e tudo mais. Aquele abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho